Vamos falar agora a respeito de drogas, porque existe um levantamento que foi feito pelo poder público para tentar traçar um novo perfil do usuário de drogas. A conclusão é surpreendente. Gorete Santos traz as informações. A inversão dos tipos de drogas apreendidos chamou a atenção dos policiais da DEPRE, a Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes. Em 2017, a quantidade de maconha superou 466 quilos. A cocaína não chegou a 95 quilos. Já em 2018, enquanto o volume de maconha apreendido baixou para 135 quilos, o de cocaína subiu para quase 310, 130% a mais do que a quantidade de maconha. Da cocaína também é produzido crack, que tem arrastado o maior número de dependentes. Para a DEPRE, a migração é impulsionada principalmente pelo preço e pelo poder viciante. O crack é bem mais barato também, tendo em vista que para a produção dele são utilizados produtos nocivos e isso aí barateia o custo. Então, o barateamento do custo, você vende um produto que é muito nocivo, bem mais nocivo que a maconha, mas ao mesmo tempo é bem mais barato. Então, o usuário, a partir do momento que você está viciado em crack, ele começa a ter um poder de compra maior porque ele é mais barato. A mudança no perfil preocupa pelo potencial de destruição do crack e da cocaína, muito superior ao da maconha. Há estudos que mostram que, por exemplo, o efeito do crack no cérebro de uma pessoa é de 15 segundos. Então, ele é um pico muito rápido e a pessoa vai delfinhando, na verdade, né? A pessoa vai perdendo peso, perdendo peso, entre outros prejuízos e aí no final podem vir até morrer. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Enfrentamento às Drogas, as pesquisas realizadas pela DEPRE ajudam no desenvolvimento de políticas públicas. Assim, Drogas também constatou a mudança no consumo. Para se ter uma ideia, em 2018, por exemplo, foram atendidos mais de 1.100 usuários desses três tipos de drogas, 66% deles dependentes do crack. O coordenador explica que o órgão desenvolve ações educativas em todo o estado e são firmadas quase 40 parcerias com comunidades terapêuticas. O desafio agora é trabalhar a reinserção. Agora, recentemente, nós estamos reunindo alguns parceiros para trabalhar essa questão da política de reinserção, do trabalho. E esses projetos, eles vão dar qualidades de vida, vão capacitar e vão formar pessoas para estarem inseridas num trabalho. Que é isso que eles precisam.